Anteriormente em Amor Doce Façamos quase todo o filme abraçados De vez em quando senti a mão do Nat por baixo da minha camiseta Acariciando minha cintura E amigos, eu sou Batata Gordo porque eu acabei de comer muita coisa É que adianta não, eu fico lá no Instagram postando todo dia que eu fui pra academia E chega no final de semana eu como igual uma baleia E eu parei no Amor Doce aqui na missão de intervenção do Kate Porque do nada o Kate virou um puta babaca E a teoria é que o Eva tá tipo influenciando ele ser desse jeito Até porque o Kate nunca foi muito dessa maneira de ser um babaca No máximo ele podia ser um boboca Não me diga que você está procurando de novo alguma coisa que perdeu Digamos que dessa vez é alguém que está perdido Nossa, faz tempo que eu não vejo o Cachiel, né? Você ainda está fazendo a boa samaritana? Você não se cansa às vezes? É o meu lado Mulher Maravilha, não consigo evitar Bom, o que você está procurando exatamente? Você não viu o Kate? Não, eu não vi O que você quer com o Comando e Ação? Preciso falar com ele Só isso Vou continuar procurando por ele até mais tarde Como sempre, o Caché é muito útil Só que não Posso te ajudar, Valesca Popozão Oi, Lissandre Pode me ajudar sim, beijando minha boca Oi, Lissandre, estou procurando o Kate Você por acaso não sabe onde ele está? Não faço ideia Acho que não vi desde que cheguei Droga, não sei onde ele se meteu Devo ter parecido irritada Pois o Lissandre ficou meio preocupado Está tudo bem? Não, Lissandre, não tá nada bem Eu preciso do seu beijo na boca agora A maior tristeza do amor doce É saber que eu vou terminar esse jogo Sem beijar a boquinha do Lissandre Sim, não se preocupe Obrigada por perguntar Não há de quê Sinto muito por não poder ajudá-la Vou dar mais uma volta Para ver se eu encontro Mas você pode me ajudar Beijando minha boca, Lissandre Eu já falei Muito bem, até mais tarde Oi Ei, Rosalie, estou procurando o Kate Você sabe se ele está por aqui? Não, eu não vi E francamente, depois da atitude dele No sábado, quando o Eva me abordou Não tenho a mínima vontade de encontrá-lo Justamente estou à sua procura Para entender o que está acontecendo com ele Contei para o Rosalie O que os gêmeos tinham me dito Sobre a balada no Mundens Inclusive, eu ainda estou me decidindo Se eu acho o Eva um embuste ou não Porque, tipo assim, ele tratou a Rosalie mal Obrigou o Arminho e o Alex A entrarem na balada Só que, ao mesmo tempo, ele foi super gentil Cavalesca, popolzão Eu estou um pouco confuso E o pior Tudo isso que aconteceu de ruim Ele estava na presença do Kate Vai que é o Kate que está influenciando o Eva no mau caminho E a gente está achando que é o contrário Ah, então era isso O Kate e o Eva se puxam Pontualmente para baixo Tentando bancar os durões Não é muito inteligente da parte deles Não parece nem um pouco com o Kate que eu conheço Não entendo Talvez o Eva tenha uma má influência sobre o Kate Mas o Kate não é burro Ele deve perceber que está brincando com o fogo Certamente é melhor eu continuar procurá-lo Bom, não fique brava comigo Mas eu prefiro não me meter nesse assunto Eu entendo, não se preocupe Depois eu te conto A Rosalie, que é inteligente Não se mete no problema dos outros Já a Valesca Quer resolver o problema de todo mundo Enquanto isso, o único problema Que a Valesca, popolzão, deveria estar interessada Que é fazer o bombo Ela não quer resolver Que tipo de piranha é essa? Oi, Natania Você sabe onde está o Kate? Não sinto muito Eu não me lembro de ter visto o Kate hoje Algum problema? Não, não Eu só preciso falar com ele Espero que não seja nada grave Natania pegou minha mão um pouco inquieta Ai, Natania é muito fofo Natania Você pode me ajudar? Por favor Mas o que ela está fazendo aqui? Bom, eu tenho que ir Obrigada de qualquer forma, Nat Nossa, como eu vou namorar o Natania E suportar a Hebra da minha vida? Eu vou querer matar ela em alguma hora Vou voltar a procurá-lo até mais tarde, Nat Só pra esfregar na cara da Hebra eu devo dar um beijão ali no Natania me despedindo e olhando assim pra ela Ó, gostou Oi, Melody Você viu o Kent? Não Não consigo encontrá-lo em lugar nenhum Não posso te ajudar Se você puder, feche a porta de novo quando sair Estou revisando A Melody continua chateada por causa do Nataniel e eu É meio triste, mas por enquanto eu tenho um assunto mais importante a tratar Bom, obrigada de qualquer forma e eu tô cagando pra Melody Se ela vai ficar com raiva de mim, feliz comigo, ela não vai mudar nada na minha vida Bom, já dei várias voltas à escola e o Kent continua impossível de encontrar Vou ter de deixar essa conversa para depois se não quiser me atrasar para a aula Isso se ele estiver na escola, né? Vai que o Eva, sei lá, levou ele pra uma nova balada Chegando na aula eu aceitei ao lado do Alex Então, menina, você conseguiu falar com o Kent? Não consegui encontrá-lo Olhei ao meu redor, mas o Kent não estava na sala Ele não está na escola O Alex me lançou um olhar contrariado O quê? Ué, nada, menina Só estou preocupado com o Kent Sim, confesso que eu também Talvez ele esteja levando essa história de irmãos de armas um pouco a sério demais O pior é o meu look aqui pra falar essas coisas de irmãos de armas Eu vou dar essa brusinha pro Kent, né? Porque ele tá parecendo um possominho Poderia ter sido sexo se não fosse tão preocupante, menina Meu Deus O Alex é aquele tipo de pessoa que não pode ver dois meninos juntos que já tá fanficando os dois Escrevendo lá aquelas fanficas Iaioi, iaioi, sei lá, não sei nem falar Iaioi Tipo eu vendo o Nathaniel com o Armin achando que ele tá me chifrando E já achando que os dois tão se pegando Mas não é possível que o Eva é gay, não Eu tenho que beijar aquela boca Em todo caso, não é brincando de durão que o Kent vai conquistar meu coração, menina Ele precisa fazer prova de um pouco mais de delicadeza Seu besta Nós começamos a rir Estou incomodando vocês, talvez O Alex e eu nos calamos imediatamente, pegos no ato O Alex que eu proposei, é a segunda vez que eu chamo sua atenção em poucos dias Se você continuar não prestando atenção na aula Vou ter que informar a diretora Oh não, eu realmente não preciso disso Eu sinto muito mesmo, isso não acontecerá novamente Não disse mais uma palavra durante a aula A hora do almoço não demorou a chegar Vou passar pelo meu armário novamente pra deixar as minhas coisas e depois ir à cantina Senhorita, um minutinho por favor Oh não, o que eu fiz dessa vez? Tive uma onda de calor enquanto o professor Faraz se aproximava com um ar contrariado Minha intenção não é de reprimi-la na frente de todos, mas... Preciso constatar que sua atenção anda em declínio ultimamente A senhorita está com problemas, precisa conversar Não vejo como contar tudo a professor Faraz Mas é verdade que um ano foi rica em emoções Rápido, preciso achar um pretexto para que ele me deixe embora Não, não, não tem problema nenhum Mas obrigada por se preocupar Deve ser o fim de ano que está me angustiando Entendo, é o momento chave de sua orientação A senhorita pensou no que quer fazer ano que vem? Ainda não, na verdade Continuar sendo pireia Bom, nunca é tarde para conversar sobre isso Se a senhorita precisar de ajuda, me diga E eu ficarei feliz em te orientar Muito obrigado, é adorável O professor Faraz me cumprimentou e se afastou lentamente Ele tem razão, eu não estou atrasada Mas tampouco estou adietada quanto a saber qual direção tomar Tive tantas coisas na cabeça nesses últimos tempos Que não parei para pensar na questão por enquanto Coloquei minhas coisas no meu armário pensando em tudo isso e fui direção à cantina Nossa, essa é a pior parte do ensino médio Que é tipo, pensar que faculdade você fazeu O que você vai fazer da vida Inclusive, eu queria gravar um vlog contando essas coisas de faculdade, etc Comentem se vocês achariam interessante ver um vlog meu falando sobre isso Até porque eu já sou formado, para quem não sabe Eu sei que eu tenho carinha de ter 16 anos E pelo fim, estava nesse campo pulzão igual eu Porque eu terminei o ensino médio tendo alguma única certeza da minha vida Que era ser piranha Entrando na cantina, alguém colocou a mão no meu ombro Você quer almoçar comigo? Claro que pergunta! E a sobrevivência vai ser eu! Emily Friendly Aí depois eu perco minha modernização Eu fico perguntando porquê Contei ao Nat sobre a balada no mundo E sou pelo menos o que eu sabia segundo o que o Alex e o Armin me contaram Também contei a ele o encontro desagradável com o Kate e o Evan no centro comercial Nossa, não imaginava que o Kate fosse capaz de provocar gratuitamente Isso conhecido só para se divertir Mas não sei se você é a melhor pessoa para falar sobre isso com ele Não sei se ele será muito receptivo às suas observações E era esse o meu medo, sei lá, do Kate bater na Valesca Talvez, mas não tenho muita escolha O Kate é um amigo de longa data Se alguém tem de falar com ele sobre tudo isso, esse alguém sou eu Sim, você tem razão, é adorável da sua parte Espero que ele seja compreensivo Em todo caso não é muito glorioso da parte do Evan envolver o Kate nisso Pensei por alguns instantes No nosso primeiro encontro eu até que achei o Evan legal Mas é verdade que com o tempo comecei a achar a atitude dele um pouco prejudicial Sim, precisamos nos dar conta de que ele não é tão legal quanto achávamos Em todo caso, o que é certeza? É que o Kate não é mais o mesmo desde que o Evan chegou Mas peraí que o Kate também não é santinho não Eu sei que com a chegada do Evan talvez esse lado mais babaca do Kate pode ter aflorado Até porque são dois héteros andando junto, hétero, junto não dá certo Mas ele não é santinho não Porque quando eu ando com meus amigos héteros eu continuo a mesma pessoa que eu sou Então se o Kate começou a ser babaca com o Evan Quer dizer que ele já é tipo babaca de natureza Só que ele nunca expressou isso E junto com o Evan ele começou a expressar isso Então o Kate não é tão santo assim não Agora pro Evan eu vou passar o pano assim que eu amo o Evan Mentira que ele não beijou minha boca então ó Também não ligo pra ele Nós mudamos de assunto Mas será que os dois estão se pegando? Agora eu tô shifando o Evan e o Kate Depois de terminar de almoçar nós nos levantamos para voltar às aulas Estou com uma preguiça enorme de voltar para a aula Mas já está na hora Oi Nathaniano, quer passar um tempinho ali comigo não? No clube de jardinagem Acabei já na boca Quando eu cheguei à aula percebi que o Kate tinha voltado Sentado no fundo da sala ao lado da Kim Quando o professor fez a chamada ele perguntou ao Kate Porque ele não estava presente hoje de manhã Meu despertador não tocou Isso acontece nas melhores famílias Algumas pessoas riram da sua insolência Olha a cara do Kate O que o Kate virou? Esse não é o Kate que eu conhecia Eu tô chocado Eu sinceramente não consegui achar isso engraçado Se agora ele decidiu começar a provocar os professores Está realmente na hora de termos essa conversinha Eu devia levantar agora sim E confrontar ele no medo de toda a turma No final da aula eu corri atrás do Kate Antes que ele desaparecesse de novo Kate espera Ei, oi Eu queria conversar com você sobre uma coisa Vai, estou te ouvindo Estou preocupada com você Por quê? A sua atitude mudou muito desde que o Evan voltou Não vejo o que o Evan tem a ver nessa conversa Então ele que é babaca mesmo Era meu melhor amigo na escola militar Eu tenho o direito de passar o tempo com ele, não? Claro, não é esse o problema Mas o que está acontecendo com você para ficar provocando desconhecidos? Você quer arrumar briga? Ah, relaxa, é só para dar risada Bom, visivelmente o Kate não está muito disposto a ouvir o que eu tenho a dizer Então eu vou dar um burrão na cara dele para ele aprender Não adianta é melhor eu falar de novo com o Alex e com o Armin Por enquanto ele não está nem um pouco receptivo às críticas Uma mudança de comportamento dessa só pode querer dizer uma coisa Dessa vez é certeza que o Evan realmente tem uma péssima influência sobre ele E que o Kate também é babaca Não é porque você está andando com uma pessoa que ela vai te obrigar a você ser ruim E fazer coisa ruim Olha, eu gostava um pouco do Kate, mas eu estou tendo ranço dele Decidi ir para casa e pensar em uma outra solução Para fazer com que ele tomasse consciência dos seus atos Chegando no pátio mal tive tempo de respirar que já ouvi a risada debochada da Embry atrás de mim Me deixe respirar, Valesca, popozão Você cansa todo mundo e pelo jeito não sou só eu que acha isso Me deixe, Embry, você não tem nada melhor para fazer não Eu dei de costas Ainda pouca balada pela minha discussão com o Kate e saí da escola Até que enfim cheguei em casa Ainda não estou acreditando no comportamento do Kate Essa discussão com o Kate foi realmente desagradável O Alex e o Armin se enganaram O Kate não quer ouvir o que eu tenho a dizer É um pouco triste, nos conhecemos há muito tempo Inclusive eu já achava o Kate um pouco estranho naquela época Porque ele ficava perseguindo a Valesca, popozão Tipo assim, ele mudou de escola Só para estudar com a Valesca, popozão Preciso pensar em uma maneira de fazê-lo voltar a ser sensato Beijar a boca dele Ou beijar a boca do Eva na frente dele Se bem que se os dois estiverem se pegando O Eva não vai querer beijar a Valesca Precisamos conseguir mostrar para ele Que ele está completamente sob a influência do Eva A não ser que seja tarde demais Agora a questão é como vamos fazer isso E será que isso vai dar certo? Porque talvez o Kate tenha virado babaca E é isso Mas eu vou deixar vocês curiosos Para saber o que vai rolar nessa história com o Kate Então deixa o seu gostei aí embaixo Me incentiva a continuar gravando Amor Doce Vamos tentar bater 15 mil likes Pega o celular da sua amiga, do seu primo E dá gostei no vídeo Não se esquece também de se inscrever no canal Ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações do canal E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata a ficar famosinho